Entenda isso, é muito mais comum do que vocês possam imaginar, inclusive, olha, é um truque que tá rolando até no meio empresarial. Outro dia mesmo, eu recebi uma mensagem, a mensagem dizia o seguinte, Parabéns, você foi selecionado por uma vaga que paga 5 mil reais por mês só pra trabalhar com seu celular. Já recebi, já recebi. Na hora eu saquei, isso é coisa do Rodrigo Carnê, pra ver se eu sou fiel. É 98! É sério, fidelidade? É a cena aí, rapaz! Assim, se o pessoal não foi, porque era 5 mil, se fosse 5 e 500... Abaço o carro, você ganha? Eu tenho certeza, se eu clicasse no link, já marcava automaticamente a reunião do terceiro andar. Não é só isso, não? Não já apareceu na minha timeline, um videozinho fofinho, com os bichinhos, ou filhotinhos pra adoção? Isso é coisa do meu cachorro, ciumento. Tem certeza. Tem certeza! Não, aí não tem jeito, não. É cão fidelidade? Eu falei com ele, você poder colhe o que você pensa. Nossa! Boa! Mas a conta é, mas com relação às meninas, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu acho que é pouco. Eu acho que essa turma aí tem um lado positivo, da rapaziada tudo caindo. Pra quê? Eu gostaria de exaltar. A autoestima do homem brasileiro. Impressionante! Rapaz tá todo avagaiado. Do nada aparece uma bomba e toma. Começa a puxar assunto. Ele pensa que é golpe, ele pensa que tem alguma coisa errada. Ele pensa, até que enfim, aquela minha foto sensualizando na praia com a cerveja na mão e a barriga cobrindo açúcar. O cara tá em arraial do cabo segurando uma cristal com a sunga verde com a castanha de caju. Você só saca de sunga pelos lados, porque a barriga tá lá. A barriga com aquele umbigo que tem uma hérnia. Nossa senhora. E ele acha que ele... Olha, a Ellen Ganzarola me chamou. O rapaz parece o véio da van, no nada ele se acha o Vin Diesel. Exatamente. Então tem que enaltecer a autoestima do homem brasileiro. Parabéns aos envolvidos. Realmente.